E eu tô falando nele e hoje até eu pensei E eu chegando aqui contigo, contigo eu pensei E esse espaço é nosso e é ele que faz o além E ele é o não há do mão, que é som do estrelão E eu sempre me mou, que é som do estrelão E por isso eu tô cantando e hoje eu faço um rolo E eu cantando o improviso desses versos é nosso rolo E eu cantando contigo eu já vou lá no miolo E eu como a canha no frasco e depois desse churrasco E agora pra encerrar Eu não vou pro churrasco e depois desse churrasco E eu cantando o improviso eu já vou pro churrasco Para cantar pro amigo, para cantar pro irmão E eu quero que tu descubra nove da manhã no Rio Tugue No Marcas da Tradição E eu cantando o improviso é um domingo especial E tu cantando comigo e eu te falo não é Mas eu falo pra você, vai ser bem melhor que o domingo legal E agora eu encerrando Eu falo nem semente Esse programa é às nove, tu sabe, não é às sete E eu cantando o improviso essa ideia se repete E eu quero que eu me comprove É de manhã pelas nove, o programa da internet É de manhã pelas nove, o programa da internet É de manhã pelas nove, o programa da internet